Olá a todos e bem-vindos aqui a mais um vídeo dos jogos que terminei esta semana. Então esta semana terminei mais dois jogos. Vamos começar aqui pelo Spider-Man The Movie para a Gamecube. Então o que é que há para dizer sobre este jogo? Vamos mostrar aqui um bocadinho. Então este jogo é um jogo de Activision, multiplataforma, que surgiu em 2002 e acompanhou o filme com o mesmo título, Spider-Man The Movie. Depois disso já houve vários filmes do Spider-Man com atores diferentes. Este é aquele do Tobey Maguire, que dá a voz ao personagem por acaso neste jogo. Então, este jogo de alguma forma segue a história do filme, no entanto, apenas em parte. Há vilões que no filme não aparecem. A história principal do jogo, na verdade, não coincide com a do filme. Mas pronto, obviamente que há ali um elemento ou outro que tem a ver com o filme. Então, este é um jogo que hoje em dia já não iria funcionar muito bem. E é inevitável fazer comparações com os jogos de Homem-Aranha mais recentes, incluindo o Spider-Man 2, que sucedeu este. E que já era algo muito mais parecido com, por exemplo, o Spider-Man que temos hoje na Playstation 4. No entanto, este jogo ainda apresenta alguma variedade, várias habilidades do Homem-Aranha. Portanto, é possível andar ali pela cidade, de uma forma limitada. Não é possível descer às ruas, temos que andar ali naquele espaço confinado. Podemos agarrar às paredes. Um dos pontos fracos do jogo é que ele às vezes agarra-se demais às paredes. Mesmo quando nós não queremos. E a câmera não funciona muito bem. Pelo menos na GameCube, o personagem tem a tendência para manter a mesma direção, mesmo que a câmera mude. Claro que em alguns jogos funciona bem, mas neste em particular não é fácil de explicar. Às vezes é difícil ir na direção que queremos, o que é muito estranho em termos de controle. De resto, o jogo apresenta ali alguma variedade. Portanto, há níveis como este em que estamos ali pela cidade, ali a andar pelos prédios, fazer qualquer coisa. Ou lutar contra algum inimigo voador. Mas depois também há alguns níveis, como este vão ver a seguir, em que se passa num espaço mais fechado. E que ele tem de fazer algumas missões. E essas missões, na verdade, até têm bastante variedade. Às vezes é alguma coisa mais tipo stealth, mas que não somos obrigados a fazê-lo. Podemos simplesmente matar toda a gente. Às vezes é para subir uma por dentro de uma torre e ir subindo e desviando os obstáculos. Bah, até interessante por aí. Acaba por ser um jogo curto. Este jogo deve ter demorado para aí umas 6 ou 7 horas. Que na altura não era nada fora do habitual. Hoje em dia é que os jogos têm a tendência para terem 8 horas, no mínimo, para ser um jogo curto. E, portanto, até às muitas horas. Então, o jogo acaba por ser uma sucessão de pequenos níveis. Que nós conseguimos fazer muito rapidamente. E isto é uma das coisas que se vê que não envelhece bem com este jogo. Ou com jogos que têm essa particularidade em concreto. Em que não há checkpoint dentro do mesmo nível. Se nós perdemos no final, voltamos ao início do nível. No início do jogo isso é algo aborrecido. Porque acabamos por perder ali várias vezes. Mas senti que mais à frente no jogo já tínhamos mais cuidado para que isso não acontecesse. Mas quando acontecia perto do final, em que depois no final há qualquer coisa que me estou à espera. E, na verdade, é fácil morrer. O nosso boneco não tem muita vida. É fácil morrer se não encontrarmos ali alguns ítomos. Depois, como estão aqui a ver, este é o final do nível. É-nos pedido para salvar de uma forma manual. E depois começa o nível seguinte. Em termos de aspectos positivos. Não sei. O jogo não tem nada de positivo em si. A não ser estarmos a jogar com o Homem-Aranha. Na altura este jogo talvez fosse bastante mais interessante. Mas hoje em dia acho que não é nada que valha a pena voltar atrás para o jogar. Nem é daqueles jogos que merecem um remake nem nada do género. Portanto, é o que é. Eu não diria que recomendo este jogo. A não ser que sejam super fãs do Homem-Aranha. No entanto, ok. Se gostarem do estilo. E porque não. Poderá ser um jogo que vos agrade. Pronto. Então, este foi o primeiro jogo. Então, em relação ao segundo jogo. Foi o Vanquish para a Xbox 360. Então, este é um jogo bastante interessante. Vamos pôr aqui um bocadinho para verem. Este é um jogo da Platinum Games. Criado para a Sega em 2010. Um jogo multiplataforma. Então, este foi um jogo que passou um bocado ao lado do meu radar. Eu sabia que a Platinum fez este jogo. E eu adoro jogos da Platinum. Tenho vários. Eu gosto sempre deles. Porque acho os jogos sempre muito interessantes. E que apetece sempre jogar mais. Mesmo quando terminamos o jogo. E este não é exceção. A única coisa diferente que este jogo tem da Platinum. É que passou a ser o meu jogo da Platinum preferido. Porque eu gostei muito, muito. Muito, muito deste jogo. E eu gosto muito de alguns jogos da Platinum. Mas este é o top. O top deles. Apesar de não ser um jogo lá de última geração. Não é? Já tem... Já é considerado retro. Porque já tem 11 anos. Curiosamente. E que pode ser encontrado num pacote nas consolas mais recentes. Em que na mesma caixa veio o Bayonetta 2. Ou o Bayonetta 1. Não. Agora que estou a pensar nisso. Não sei se é o Bayonetta 2 ou o Bayonetta 2 e o Vequis. Mas pronto. É um pacote interessante. Eu normalmente digo no final que recomendo este jogo. Mas eu recomendo já. Vão lá procurar já deste jogo. Eu comprei na Sexto usado por 6 ou 8 euros. E é incrível como jogos bons são baratos. E continuam a pedir valor disto por jogos que não valem nada. Simplesmente porque são raros. São raros porque ninguém gosta deles. Nunca ninguém gostou. E ninguém os comprou. Por isso é que são raros. Pronto. Mas não interessa. Vamos à parte que interessa. Este jogo tem... É um jogo de... De ação. É um chuter em terceira pessoa. Que tem ali um bocadinho de mecânica também. Como no Gears of War. De nos escondermos ali de cover. Mas na verdade este jogo tem muito mais do que isso. Então para já tem lutas contra bosses. Como esta que estão aqui a ver. Que são sempre espetaculares. Tem gente ali perceber qual é que é o ponto fraco do boss. E melhorarmos da próxima vez que aparece um boss igual àquele. E quando nós apanhamos ali alguns tiros. O jogo fica em câmera lenta. E os pontos fracos ficam iluminados. Para nós que sabermos como é. Onde é que devemos prestar atenção. Mas isso é apenas um dos pequenos pormenores. Em termos do jogo normal. Como vão ver agora a seguir. Nós somos um ciborgue. Há um humano melhorado. E lutamos ali em conjunto com um exército. Em que os outros soldadinhos estão mesmo lá. A avançar connosco. E a lutar. E a disparar. E a matar. E a ser mortos. Curiosamente no final do jogo. Diz-nos quantos soldados é que morreram. E no meu caso morreram para 400 e tal. E nós formos mais eficientes. Morrem menos soldados. Não é? E às vezes eles ficam feridos. E podemos ir lá ajudá-los. E eles dão-nos uma arma. Em troca. Então. Este jogo é interessante por causa disso. Em que nós estamos sempre ali numa batalha épica. E este jogo decorre a um ritmo alucinante. Nunca há mentes parados. Há sempre muita ação. Depois só nos para para mostrar algumas sequências assim mais cinemáticas. E esta é uma mecânica interessante. Para o jogo não ser aborrecido. Eles até arranjaram uma forma do tipo. De correr. Nem é correr. É um desliza jato. Só para a gente não ter que demorar 10 segundos a chegar àquele sítio. Eles fizeram com que a gente demore só 2 segundos a chegar lá. Então. Esta parte do combate é muito interessante. Em nós termos aquele apoio. Apesar de haver ali uma missão. Em que estamos sozinhos. Na maioria do jogo estamos sempre acompanhados. E estamos a tentar. Quebrar ali as defesas. Para os nossos amigos avançarem. Na verdade. Eles não são assim tão nossos amigos. É como se eles fizessem parte do exército. E nós somos outra coisa qualquer. Em termos de história. Não é nada de especial. É tipo aquele filme de ação de verão. Em que é fixe ver. Mas não podemos dizer que é um masterpiece em termos de storytelling. E este também não o é. Ainda assim. Eu achei interessante. Tão interessante. Que eu comecei. E acabei este jogo. No mesmo dia. Tecnicamente não no mesmo dia. Porque eu joguei isto até às 4 da manhã. Mas. Foi. Em duas ou três viradas no mesmo dia. Eu dei cabo deste jogo. Porque. Estava a ser muito interessante. E eu até pensei que o jogo ia ser mais longo. O jogo deve ter demorado. Sei lá. Seis ou oito horas. Pensei que fosse mais longo. Mas também. Mesmo assim. Foi interessante o suficiente. E valeu bem o dinheiro. Que. Que. Que eu gastei por ele. Pronto. Também há ali uma mecânica interessante. Que tem a ver com a evolução de. Melhorar as armas. Em que não há tipo uma loja. Em que nós vamos lá e compramos melhorias. Não. Alguns inimigos largam upgrades. Para. Para. Para a arma que nós quisermos. E se nós apanharmos. Uma arma. Que já temos. Com a munição completa. Aquilo fica ali. Ganha ali uma. Tipo uma. É como se a arma fosse vindo patente. E. E a arma. Sobe ali uma patentezinha. Até ganhar uma estrelinha. Se fosse esperar ali as quatro armas. A da direita tem uma estrela. Nesta altura. E não tenho a certeza. Se já me tinha percebido disso. Mas. Aquela estrelinha. Significa que já. Está no primeiro nível. A arma. E esta arma em particular. Tem para aí. Dez níveis. Mas depois aparece ali. Tipo uma. Um triângulozinho. Em baixo. Que quando juntamos. Três ou quatro. Ao apanhar essas armas. Mais do que uma vez. Ela melhora. E então. Eu comecei a jogar sempre com a mesma arma. E melhorava sempre essa. E nunca gastava a munição das outras. Para conseguir melhorar as outras. Mais rapidamente. E quando dei por mim. Já o jogo tinha acabado. E eu a tentar melhorar as armas todas. Isso é outro pormenor interessante. Existem para aí. Seis armas no jogo. Diferentes. E essas seis armas. São-nos apresentadas. Logo desde o início. E nós podemos andar com três delas. Portanto. Temos sempre ali. Muita margem de manobra. E é sempre interessante estar a tentar evoluir as nossas armas preferidas. E eu pessoalmente achei também divertida essa parte. Tentar evoluir as armas. Ali derrotar os inimigos. É tipo. Que são uns robozinhos. É sempre muito interessante. Tipo. Estar lá e. O jogo é muito arcade. Os inimigos até têm o barrazinho de energia em cima da cabeça. Eu achei este um jogo fabuloso. Mas pronto. Opiniões. Eu acho que deviam ir arranjar este jogo. Procurem. Se tem. Eu não sei se aquela versão nova naquele pacote. Se é uma versão remaster. Este jogo merecia. Porque se há uma coisa que tenho a apontar. É. Quando acontece muita, muita coisa no ecrã. E neste jogo está sempre a acontecer muita coisa. Mas. Quando é tipo. Tipo. Over the top. Ali um. O jogo fica um bocadinho mais lento. Mas. Nada. Que eu achasse particularmente. Relevante. Não. Não estragou a minha experiência. Mas. Havendo uma versão. Recente deste jogo melhorada. Seria top. Não sei porque é que não existe o Vem Com Isto 2. Tem que ver na net. Se alguma vez esteve planeado. Ou se está aí. Se aparecer. É um jogo que eu me esforçarei ao máximo para comprar. Ou para jogar o mais rápido possível. E pronto. E estes foram os jogos que eu terminei esta semana. Na próxima semana. Ainda não sei exatamente o que jogar. Provavelmente vou jogar o Dishonored. O Dishonored Definitive Edition. Na X-Box. E depois vamos voltar. Às primeiras gerações. Talvez com o jogo de NES. Ou Game Boy. Ou Super Nintendo. É o que eu tenho mais antigo. E depois logo se vê. Então. Espero que tenham gostado deste vídeo. Vemo-nos no próximo. Vem Kalmy. Vamos ver. Vamos... Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.